Foi lançado nesta semana o 5º Festival Internacional Sesc de Música que vai ser realizado em Pelotas em janeiro de 2015 e para falar das novidades do evento, considerado um dos maiores da América Latina estão aqui Silvio Bento, ele que é gerente de cultura do Sesc e também Evandro Maté, diretor artístico do projeto Tudo Bem? Obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura para falar de um projeto tão importante para o Rio Grande do Sul especial para Pelotas, que é um momento em que músicos de todo o país convidados internacionais chegam aqui ao estado para trocar experiências, né Evandro? Exatamente, mais um, a gente está empolgado também porque na verdade está se solidificando o estado do Rio Grande do Sul hoje, ele está dentro do mapa dos grandes festivais da América do Sul como nós temos grandes campos Jordão, FEMUS, Santa Catarina hoje o Festival Internacional Sesc de Pelotas está dentro dessa turma e é importante para nós músicos, é importante para a comunidade cultural e também para a comunidade geral nós podemos ter um evento deste porte Servi para a gente ter uma ideia, né? da importância desse festival vamos falar um pouquinho de números na edição passada, né? Quantas pessoas se inscreveram? Quantos professores de fora vieram passar a sua experiência? Muito bem. Nós tivemos aproximadamente 280, quase 300 alunos participando sendo que desses alunos nós tínhamos uma categoria de 220 alunos bolsistas integral que era uma modalidade nova do festival que foi oferecer para esses alunos a hospedagem, a hotelaria em Pelotas então os festivais têm um formato de oferecer alojamento para os alunos e nós então conseguimos, nesse esforço coletivo de realização, enfim oferecer hotéis para os alunos o que deu um salto de qualidade para eles, obviamente e para o festival de modo geral que é o que o Evandro já vinha trazendo Em termos de números de professores foram 50 professores de diferentes nacionalidades também que estavam lá em Pelotas e a mesma lógica será utilizada para 2015 um elenco de professores nacionais, professores internacionais que garantem essa qualidade, essa diversidade também, né? do apodizado, do ensino da música e contribuem significativamente para os recitais e concertos visto que muitos são solistas de alguns concertos, enfim E eu lembro em uma edição que eu estive lá no Festival Internacional de Música de Pelotas eu fiquei surpreso, né? de uma maneira positiva, é claro de como acontecem as aulas, né? porque em muitos instrumentos, essas aulas são individuais, né? em que o professor, um professor que vem, sei lá, do Japão, né? dá uma aula de um instrumento diretamente para um aluno, uma aula individual, quer dizer, passando conhecimentos ali naquele momento e de uma maneira muito direcionada, Evandro isso é uma característica que provavelmente atraia muitas pessoas, né? Com certeza, porque o nível desses profissionais é muito alto nós temos 12 países representados de grandes conservatórios e de grandes orquestras do mundo então os alunos que vão lá têm oportunidade de ter contato com esses profissionais e como é um evento de duas semanas e nós temos justamente uma limitação de alunos para poder atendê-los bem então nessas duas semanas é a oportunidade de fazer aulas em grupo fazer aulas individuais então eles saem de lá muito enriquecidos não só os alunos, quanto os professores também a gente está vendo algumas imagens, né? do Festival Internacional de Música de Pelotas e ele também, ele se espalha, né? por toda a cidade, com apresentações dos bairros é o que nós chamamos de festival na comunidade então é uma oportunidade de oferecer a música de concertos, recitais, enfim além dos espaços tradicionais e consagrados de apresentação como é o teatro, a própria catedral, enfim então é estender essa ação além do espaço convencional para bairros, para algumas colônias de pescadores que nós levamos nessa edição de 2014 2015 queremos ampliar essa participação ou seja, estender ainda mais essas ações para os músicos é um momento muito significativo também porque para algumas pessoas é a primeira vez que eles têm um contato ao vivo com um músico tocando um instrumento que ele talvez tenha visto só na televisão nem nunca tenha visto então é muito significativo faz parte da missão do SESC estar à frente desse trabalho de oportunizar o acesso à cultura democratizar esse acesso e o festival ele cumpre muito bem isso de oferecer música de oferecer ação cultural de estar presente no maior número de locais possíveis da cidade de Pelotas o Evandro já tem alguns nomes confirmados para 2015? todos? então conta para a gente a programação que ainda ela está parte confirmada e parte a gente está estruturando vamos lançar ela em breve mas nós temos nomes o trombonista da Concert Royal de Amsterdã está vindo dois músicos da Filarmônica de Berlim estão vindo que é talvez provavelmente a melhor orquestra que nós temos no mundo temos professores dos Estados Unidos nós temos um rapaz Fred Pacho que foi vencedor dos mais importantes concursos de trompete nos últimos quatro anos que é um venezuelano que mora na Europa é difícil tem o Yang Liu que foi vencedor do prêmio Tchaikovsky que já esteve nos festivais anteriores que é talvez o maior prêmio de violino que tem no mundo é muito complicado porque a turma é forte então separar alguém ainda ali daqui músicos músicos da OSPA professores aqui da Caste Fonte Porto Alegre da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e de vários estados do Brasil então é muito diversificado pois é e você tem acompanhado o festival nessas edições todas e acho que consegue visualizar de que maneira para esses alunos esses músicos que participam tem sido um momento de crescimento individual mesmo porque são alunos que vão provavelmente todos os anos a cada edição buscando esse aperfeiçoamento e outras informações o melhor depoimento é dos professores que vieram em festivais anteriores e voltam então por exemplo o Yang Liu do violino que é um chinês que mora em Chicago da Universidade de Chicago ele ficou impressionado com a evolução dos alunos a cada ano que ele vem porque alguns alunos se repetem então na verdade a evolução é muito grande essa oportunidade que o SESC dá não só para a comunidade de ter mais de 40 espetáculos ela talvez seja tão importante quanto a oportunidade da nossa classe musical de poder estar lá e aprender com esses professores e o crescimento não só entre os alunos entre os professores também porque é uma troca de informação muito grande claro Silvio inscrições quem pode participar como fazer as inscrições elas são feitas exclusivamente pelo site do SESC podem fazer estudantes de música profissionais de música estudantes de conservatório pessoas ligadas à música enfim música instrumental música de concerto esse é um processo seletivo então eles vão se inscrever a partir daí é postado um vídeo além do currículo que é analisado é postado um vídeo e a comissão artística coordenada pelo Evandro faz a seleção desses melhores alunos um detalhe importante é que essa qualificação técnica ela é fundamental para o êxito do festival visto que uma parte do festival são orquestras convidadas mas a outra parte são os concertos acadêmicos realizados e os recitais com os alunos e professores então esse nível técnico que o Evandro comenta ele já se identificou no primeiro festival e ele vem se repetindo nessas outras edições realizadas Evandro, Silvio, brigadão obrigado você pelo apoio pelo incentivo todo ano todo ano a TV é dando o super apoio é verdade esse é o nosso papel obrigado lembrando então que o 5º Festival Internacional de Música de Pelotas ele acontece de 18 a 30 de janeiro de 2015 lá em Pelotas o festival que é promovido pelo Sesc RS e nós encerramos o Estação Cultura de hoje com a banda Calote Samba Rock o grupo se apresenta amanhã no bar Bat Macumba a partir das 10h30 da noite a gente se vê na próxima edição tchau